Pessoal, já estou no aeroporto de Vitória, cheguei bem cedo porque a carona era cedo, e aqui é a área de espaço de bagagem, desembarque lá naquela ponta, aí você sobe a escada rolante ou elevador para ir para a área de embarque, embarque e desembarque nos mesmos terminais, área de check-in, passagens, eu já fiz o meu check-in online, com o meu cartão de embarque, aqui as telas das partidas e das chegadas, e vamos que vamos para o Rio de Janeiro.